Salve a banda, salve os demônios e nada mais. Aqui quem vos fala é Malik. Uma ótima noite a todos. Hoje estou aqui na nossa loja, porque não é só falácias. Muitas pessoas aí falam isso, falam aquilo. E é somente falácias. E hoje eu estou vindo aqui, da nossa loja, a cada dia prosperando mais. Exu é movimento. Sempre, sempre movimento. E decorrente daquele bate-papo que eu gravei na madrugada, do vídeo que eu gravei na madrugada, eu gostaria de acrescentar algumas coisas relacionadas ao assunto gravado na madrugada. O que seria? Seria o seguinte, que eu gostaria de acrescentar. Que uma pessoa, uma pessoa não é obrigada, se ela não está contente, se ela já não está mais contente de estar naquele terreiro, naquele tempo, independente se seja de Umbanda, seja roça de Candomblé, seja, sabe, tenda de Umbanda, independente. Se a pessoa não está mais contente com os irmãos, que frequentam aquele terreiro, com aquele sacerdote, enfim, mestre, independente. Eu acho que o melhor a se fazer é sair, mas sair de cabeça erguida, sair bem. Eu estava até falando, contando o relato que tanto eu e a minha esposa, antes de percorrer o caminho da Umbanda, a gente começou lá na Umbanda, e a gente saiu do terreiro porque até mesmo a madrinha já sabia que o nosso caminho era na Umbanda, mas saiu e saiu bem, saiu bonito, saiu de cabeça erguida, saiu pela porta da frente, saiu bem, sem inimizade, sem nada, e é assim, o mais correto é assim. Até mesmo o decorrente do caminho da Umbanda, o meu primeiro mestre de Umbanda, em toda a minha trajetória eu tive dois mestres, que foi um que eu, quando eu me iniciei lá atrás, que depois de quatro, cinco anos em que eu vim abrir um terreiro e tudo, tive esse aprendizado dentro dessa vertente de que manda, e hoje, atualmente, eu estou dentro da tradição de que manda a uma lei, e aí já tem um outro feitor, mas o meu primeiro feitor, dentro do caminho da que manda, no decorrer do caminho, eu tive problemas, quase, depois, na verdade, quase, quase, perto da questão da gente seguir o nosso caminho dentro da Quima da Maleia, depois de quase, de quase aí, cinco anos, tivemos alguns problemas pessoais, só que mesmo assim, eu saí, pedi para sair, da mesma forma que eu que eu chamei, pedi para a padrinha, para adentrar o o templo de que manda, né, que eu chamei para poder ser o nosso, o meu mestre, o mestre da minha esposa, tal, né, eu cheguei, pedi para sair, né, e, e ali, independente dos, dos problemas pessoais que tivemos, né, eu jamais posso, posso negar, jamais posso cuspir, no, no prato que eu comi, jamais posso dizer que eu estive ali e nada aprendi, independente dos problemas pessoais, eu jamais posso dizer que não aprendi nada, e, e tentar difamar em redes sociais, nunca, jamais, jamais eu, eu difamei, né, meu antigo mestre, de que manda, em redes sociais, jamais falei, jamais falei isso, aquilo, né, problema pessoal, coisas pessoais, minha e dele, ficou entre eu, e ele, e se a gente tiver que resolver também, a gente resolve, né, como, como, foi de ser de verdade, que é na demanda, se tiver, se tiver que fazer, se tiver que resolver, resolve assim, né, isso significa o que? que o meu mestre, né, meu antigo mestre, não fez qualquer, qualquer um, né, ele sabe disso, o tempo que tivemos, né, jamais posso dizer que, eu não tive aprendizado, que eu não aprendi nada, jamais, jamais vou cuspir, no prato, né, que eu comi, entendeu, então, é assim, né, então, quer dizer, ele sabe, ele sabe que, que ele ensinou, e ele sabe que ele fez, né, tanto, ele era o meu mestre, mestre da minha esposa, então, ele sabe que ele fez, feiticeiros, quimbanda, ele sabe que ele fez, ele sabe que ele fez, não, eu fiz dois quimbanda, né, e eu jamais também vou, desmerecer, o caminho que eu percorrer, e jamais vou dizer que, que eu não aprendi nada, né, então, isso seria algo hipócrita, e é o que eu vejo, né, muitas pessoas, por isso que eu sempre falo, né, que as histórias, elas sempre vão ter o, os seus dois lados, e, e o mais correto, é as pessoas, sempre escutar, né, os dois lados, porque sempre, eu vejo aí, hoje em dia, que aparece, é fulano, falando de ciclano, falando do mestre tal, falando que um é, que ele é isso, que ele é aquilo, ah, tá fulano, é marmoteiro, tá fulano, é isso, é, como diz, é, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, e fala mal, e vai pra, aí vai pra outro terreiro, falando mal do, o terreiro que ele tava, falando do sacerdote, do mestre, né, sempre vejo isso, e, e quando, o atual mestre, o sacerdote, daquela pessoa, que vai receber, aquela pessoa, ela só escuta um lado, da história, né, e muitas das vezes, ela compra, esse lado, né, procura, é, entrar na, 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 na demanda, na guerra, daquela pessoa, que a qual ela está passando, mas, não, não, não procura saber, o, os dois lados, da história, por isso, que hoje em dia, quando a pessoa, chega no nosso terreiro, e fala que passou, por, por, não sei quantas casas, eu já fico meio assim, eu já fico meio assim, já, já nem quero mais, sabe, eu não falo, não, aqui, tá complicado, tá difícil, acho que é bom, você procurar um terreiro tal, porque, é complicado isso, né, e, e também não aceito, hoje em dia, não aceito mais, as pessoas vêm falar, ah, eu, eu era do sacerdote, do mestre tal, e lá ele fazia isso, não, eu já corto logo, eu já corto logo, eu não quero saber, não quero saber, eu não quero saber como que era lá, como que não era, né, se for, se, se for, aceito, né, pelo, pelos exus da casa, pelos donos da casa, da pessoa, adentrar o nosso templo de que manda, eu não quero saber, não quero saber por onde passou, por onde deixou de passar, como que era, como que não era, eu não quero saber, sabe, eu não quero saber, né, e se eu tiver que falar com, com o ex-mestre, ou sacerdote daquela pessoa, né, eu vou falar, o fulano de tal está aqui, né, eu, independente do que aconteceu, né, ele vai estar tendo um caminho, entendeu, e procurar finalizar as coisas numa paz, todo mundo seguindo o seu caminho, cada um seguindo o seu caminho, cada um procurando fazer o seu melhor dentro da espiritualidade, né, ao contrário do que, do que hoje eu vejo aí, as pessoas, é, saem, saem da casa e começam a falar mal, né, falar, difamar, ressociar, aquele fulano é charlatão, marmoteiro, é não sei o que, eu vejo a hora, vai cair, não sei o que lá, né, não tem entidade de verdade, não sei o que lá, sabe, eu acho isso, algo muito, sabe, nem sei o, qual palavras, qual palavras, para poder, dizer sobre isso, nem consigo, sabe, agora, as pessoas, né, eu vou falar isso, e, particularmente, o nosso templo de Kimanda, o nosso terreiro de Kimanda, né, muitas pessoas, além de, de procurar saber, das nossas raízes, né, sendo que a gente não começou ontem, né, temos uma bagagem, um bom tempo de caminhada, né, pode procurar, é, é, consulentes, né, consulentes, saber se, se a gente, é, fez ou não fez, ou faz ou não faz, os trabalhos, como que é o nosso tratamento, né, saber se, se a gente, alguma vez, é, roubou alguém ou não, as pessoas que fazem parte do, do, do tempo de Kimanda, como que a gente, como que a gente trata, é, as pessoas que fazem parte do tempo, como que é o nosso tratamento, é, como que é os fundamentos, né, se as pessoas realmente estão tendo caminho, se não tem, se já teve pessoas que veio, é, consultar com as entidades, com os estudos, com as logias, se conseguiram ou se não conseguiram, né, o que é o que almeja, se pessoas foram curadas ou não foram curadas, né, se pessoas mudaram ou não mudaram de vida, né, se é teatro ou se não é teatro, né, como eu disse, já teve pessoas, é, antigas, né, de axé, de terreiro, né, de Umbanda, de Quimanda, de Candoplé, né, que já veio até o nosso terreiro, e, e pode falar com as suas palavras, se, se tem força, se não tem, se tem axé, se não tem, se tem entidades verdadeiras, se não tem, se as entidades sem as pessoas falarem nada, né, eu vou falar em particular da, de mim e da minha esposa, né, como médium, se as entidades que nós carregamos, se a pessoa abrir a boca, se as entidades falou, estrichou a vida delas ou não, se deu solução ou não, né, então é isso, né, é lógico, né, é, tem pessoas aí que, é complicadas, né, é complicadas, dizem ter uma, uma incorporação fenomenal, diz, é, ser isso, ser aquilo, uma medinidade, não sei o que, né, e não consegue levantar a sua própria vida, sua, a entidade, né, a qual, a entidade não tem culpa, né, mas sim o cavalo médio, né, se dizendo, tem uma incorporação, não sei o que, mas de uma idade fantástica, e não consegue, é, quando está incorporado, a quantidade, entre aspas, destrinchar a vida das pessoas, não consegue dar uma solução, então é isso, isso que, é, muito intrigante, e é isso que eu queria, acrescentar, sobre o vídeo de ontem, gravando esse outro vídeo, acrescentando sobre isso, que nunca, nunca pode esquecer de uma coisa, né, as pessoas tem que, sempre procurar, os dois lados, e procurar, é lógico, né, é estudar, buscar conhecimento, ter entendimento, pisar, ir lá, vai no terreiro, igual, é quando as pessoas nos procuram, eu falo, a pessoa vem até aqui, eu não faço marketing, eu não faço marketing do terreiro, nosso terreiro de que manda, eu não vendo trabalhos, em redes sociais, as pessoas podem procurar, e vai ver, se eu vendo, trabalhos, nada contra quem vende, nada contra quem vende, jogo de oráculo, ou quem vende trabalhos, mas eu não vendo, trabalhos em redes sociais, às vezes as pessoas nos procuram, vocês fazem? Fazemos, mas eu não vendo, em redes sociais, nada contra quem faz, mas eu, não, e quando, e quando as pessoas, nos procuram, eu falo, não, você quer conhecer? Ah, eu gostaria de conhecer, o, 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 o terreiro, de vocês e tal, eu falo assim, então você vem, vem, você vai pisar, você mesmo vai sentir, se tiver, você vai dizer, se não tiver, você vai dizer também, você vai ver se, realmente, é o lugar que você está procurando, eu não faço marketing, entendeu? Isso eu aprendi com os mais velhos, e é assim que eu sinto, E é assim que tem dado certo Progresso Movimento Movimento Exu é movimento E falo, repito Quantas vezes for necessário Antes De dizer que vai Dar um aconselhamento Ajudar Fulano, sem plano Primeiro levante sua vida Primeiro mostre Que realmente Exu é vivo na sua vida Levante a sua vida E quando eu falo de progresso Eu não estou falando somente de dinheiro Estou falando de tudo 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 Familiar, espiritual Saúde Financeiro Estou falando de tudo, equilíbrio E jamais Jamais Cuspa O prato que comeu Jamais Isso é feio Isso é muito feio Agora se Se você tem algo particular Algo Particular Contra Contra nós Então faça realmente Como 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 é um verdadeiro O que é um verdadeiro Resolva na magia Na fatiçaria Isso Simples assim É isso daí pessoal Um forte Um abraço Um abraço a todos Quem quiser Quem tiver Sabe Um desejo De conhecer Nossa casa É só entrar em contato É só entrar em contato E a gente conversa E como eu sempre falo Vocês veem Vai sentir Vai pisar Vai ver Seus próprios olhos Vai falar com a sua própria boca Se tem axé Se não tem Se as entidades Se é verdadeira Se não é Se tem marmontagem Se não tem É isso Porque Eu falar Eu falo o que eu quiser Agora quando outras pessoas Falam Por mim Aí é outra situação É isso Exu está aqui Exu está lá Exu está em todo lugar Exu Comacupá Exu Momocimá Exu Jete Polo Vaiá Um forte Leu Abraço a todos Salve os demônios Nada mais Alepo